Será que vai dar certo? Bora lá jogar uma partida. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Modo... Agora, vamos ver se vai dar certo. Vamos começar a partida aqui. Coloquei no vídeo que tem só duas pessoas. Ah, tristeza. Eu quero ver se vai dar certo essa live. Se der certo, eu vou fazer mais lives igual a essa. Parece que tá dando certo. Deixe os mensagens aí no comentário, gente, se vocês estão assistindo. Nicolas, vai a gente lá na sala. A mãe tá gravando um live. Por favor. Vai começar. Vai começar. E eu não sou impostora. Então, vamos lá passar o cartão. Não tem crédito ou cartão. Agora, eu tenho que ir lá pra enfermaria. Alguém pode arrumar a luz. Nicolas, eu estou fazendo uma live. Por favor. Deixa eu chamar a reunião. Deixa eu chamar a reunião. E aí, deixa eu chamar a reunião. O porco não volto, você tá empalhando. Você vai querer jogar com a mão, na próxima rodada você joga com a mão. Então coloca aí, já aposta aí pra jogar com a mão. Liga aí seu amigo. Olha, você já tem baixado, tem não? Olha, alguém voltou em mim. Então baixa aí, ei, sem gritar, baixa aí. Tem uma guia aí do seu mar, que é surda e surda, que não sabe quem é a pessoa que vai atrás de vocês. A mão. Doindo o braço. Não, não. Não, não é verdade? Não, não é verdade? Eu vou morrer. Eu vou morrer. E aí? Você tem duas tesas para jogar a mão em glória? Eu vou morrer. E aí, que nós... Silêncio. Cadê o seu telefone? Cadê o seu telefone? Eu não comodei de cor, tá? Cadê o seu telefone? Cadê você? Sim, Simicas. Ih, já começou. Demorou, demorou demais. e agora agora eu tenho que terminar de jogar essa parte agora como é que eu vou fazer vou lá no cartão hoje que eu vou fazer meu cartãozinho vou sabotar O2 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 Eu entendo que é o mapa porque eu sou o preto eu sou o preto eu sou o preto o preto o que será? tem algum problema na live o que? nada, Niklas dá bem com o telefone eu sou o preto 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 . 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 Para. Para. Deixa a vir a sensação de água. Para. Deixa a vir a sensação de água. Deixa a vir a sensação de água. Deixa a vir a sensação de água. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL